Salve galera, salve aqui quem fala Niko, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte a mais um episódio da nossa série de Silent Hill Homecoming E bom galera, a gente perdeu o episódio aqui, e bom, a gente quase foi morto né, pela prefeita, prefeita não, Juíza Holloway, que é a mãe da El E a gente acabou descobrindo que, descobrimos muita coisa na verdade, então pra quem não assistiu o último episódio, vou lá assistir que tá muito interessante A gente descobriu várias coisas né, então vamos continuar aqui então cara, deixa eu dar uma examinada aqui rapidinho Calma aí Calma aí, cadê? Aqui ó, Juíza Holloway mentiu para todos nós, estou contente por ela estar morta Ok né, pra melhorar toda essa situação a gente tá sem nossas armas, a coisa que a gente tem aqui é o anel da família Shepard A adaga cerimonial, a lanterna, o rádio, e as nossas vidas né, que restaram Mas infelizmente pegaram nossas armas Todas né Calma aí, deixa eu sair aqui Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa pra cá Filho da mãe Trouxa Tá, eu peguei o tubo de aço Ih, já tava voltando a travar o joguinho hein Hum, que legal Tá, eu não tive aí o bocó Levanta Ander Trouxão Deixa eu pular pra cá Munição pra escopeta Através da névoa, um escéptico em Silent Hill Por Paul Schable Silent Hill, uma cidade conhecida pelos seus misteriosos acontecimentos e seu instinto culto, a Ordem Foi recentemente exposto por detetive Douglas Cartland É, tá ligado quem que é, Silent Hill 3 de novo cara Mas o que realmente está por trás da escuridão se eu não lendo toda a sua cidade Em seu último livro, Paul Schable Relata uma investigação de dois dias na cidade, incluindo entrevistas detalhadas com os moradores de longa data Documentos do oculto que não são encontrados Em qualquer outro lugar E um apêndice local de lendas populares, como esperado a vida em Silent Hill É muito mais simples do que dizem E o grande mal da Ordem tenta encontrar sua origem do mesmo abismo Que brotam todas as religiões Nenhuma parte é mais escura do que a mente de seus seguidores fanáticos O Douglas, cara, esse detetive Douglas aí É o cara que a gente encontra bastante vezes Muitas vezes com a Com a Cheryl No Silent Hill 3 Pegar chavos do Setor 3 Revolver MK-23 É, a gente está recuperando nossas armas, né? Com aos poucos aqui Tá, beleza Vamos voltar pra cá, então Vamos voltar pra cá A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza! Boa! Vou tomar um. Boa! 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 O que é isso? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que é o preço? Come on! Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alex, my mother... I'm sorry, Elle. Oh, God, I can't believe this. We've got to get you out of here. Come on. I can't believe this. 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 Caraca, velho. Será que não dá pra gente pegar a arma dele? Não. Chave do quarto 301. Ainda bem que a gente faltou, hein? Cara, essa parte aqui tá dando uma travada monstra, velho. Meu amigo. Remédio. Parece que é a descrição da doutrina e está escrito. Cada criatura nascida carrega o pecado da carne que lhe foi concebida. As vidas dos impuros estão impregnadas de pecados e seus atos e suas palavras propagam o pecado pelo mundo. Nem sequer a morte é suficiente para limpar os pecados de outras gerações. O único caminho para assegurar que essas almas desamparadas possam viver vivas... Possam viver vidas puras e purificar seus corpos. Ok. Kit primeiro socorros. Aqui não abre. Aqui não abre. Vamos! Vamos lá! Oh, porra! É o Shepard! Você quer um pedaço de mim? Ah! Faleceu! Pode vir, ó. Não se envolverá. A chave que a gente vai usar é pra esse quarto aqui, mas antes de ir pra lá... Calma, e o que vai ter aqui? É só um quarto, não é? Tá, vamos abrir então, vai. É que tem outro lugar que a gente pode passar com... Com os dois. É um memorando, está escrito. O experimento falhou, era uma esperança luminosa para todos nós, mas a fraqueza de poucos escureceu toda aquela luz. No entanto, iremos sobreviver. Devemos sobreviver. Nosso objetivo é muito importante para ser detido e nenhum esforço é muito grande para servir o nosso Senhor. Shepard's Glen está perdida e seus habitantes foram condenados ao inferno e não sabem disso. Em nós e em nossa ordem reside sua salvação. Só nós podemos lhes oferecer a salvação. E sua salvação está aqui em Silent Hill, o lugar que todos pertencemos. Vamos salvar a todos. Estão assustados e ignorarão sem dar escolhas. J-A-R-H-D-H-J-G-P. Nossa Senhora. Oh meu Deus, todos de Shepard's Glen foram raptados e trazidos aqui para Silent Hill. Ainda bem que você não gosta dessa cidade aqui, pelo amor de Deus. O lugarzinho do mal, velho. Do mal. Eu peguei todas as minhas armas de volta. Aê. Munição para pistola. Remédio. Ah, mais uma seringa. Boa. Boa. Muito bom. Já vou até utilizar já. Aí, ó. Pistola. Shotgun está aqui já. Dá um... Boa. Pega aqui de novo esse negócio. Tá, este documento é a lista das pessoas que eles trouxeram para serem torturadas. Ordenado por decreto do Conselho, as pessoas a sequir foram escolhidos para servir à vontade divina do Nosso Senhor. O que significa sequir? Tá. Audrey, H... Thomas, S... Terry, L... Maggie, G... Mary, A... Sarah, E... David, Julie, Suzy, William... Ressai, Millie. Lembrar que a penalidade pode não servir... Ah, é o bagulho do Samael lá, não é? O culto. Nossa, agora que eu pensei nisso. Tá. Lembrar que a penalidade... Penalidade por não servir Nosso Senhor é a morte. Não manter sociedade com aqueles que não têm fé. Porque não... Porque que existe o comum entre bem e mal. Nossa Senhora. Ou entre claro e escuro. Essas legendas aqui tá tudo cabulosando minha cabeça, velho. As vezes eu travo, aí eu fico, ué. Mas não é isso. Mas não é, aí eu fico, ué. Como assim, ué? Aí nada dá certo, eu fico, ué. Cabuloso. Mas aqui, ó. É... Vamos voltar pra lá. Ok. O que que tem aqui, ó? Tem mais uma cartinha? Anota disso. Estou muito feliz em informar que hoje converti sete pessoas para servir à vontade do Nosso Divino Senhor. Se Deus não discorda, por favor, aceite esse sinal de compromisso e tenha misericórdia de minha esposa. Ela não sabe o que faz. Tá vendo? A legenda tá toda cagada, ó. Misericórdia de minhas esposas. Seu Steve. Tá, eu acredito que legendar um jogo também não deve ser fácil, né, velho? Às vezes cometem erros mesmo. Sem problema. Mas buga minha cabeça, velho. Eu fico, ué. Será que eu li errado? Aí eu começo a gaguejar, eu fico, ué, mano. Que sentido faz isso? Mas aqui, ó. Deixa eu salvar o jogo aqui, ó. Pra ver se... Vê se não, na verdade, né. Mas pra... Salvar mesmo, pra gente não voltar tão atrás sem a gente morrer. Segura. Vou deixar essa aqui... Certo. Que sentido até mesmo. Não, não, não? Vamos lá. Não, não... Você tá vendo? Vamos lá. Beleza. Salvar aqui. Salvando o jogo. Rapidinho. O save aqui é bem rápido até, né? O jogo salva com sucesso. Beleza. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então se gostaram, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Ativa sempre quando eu postar mais vídeos. Vocês receberem as notificações. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui. Fui.